De manhã cedo, essa senhora se conforma Bota a mesa, tira o pó, lava a roupa, seca os olhos Ah, como essa santa não se esquece De pedir pelas mulheres, pelos filhos, pelo pão Depois sorri meio sem graça e abraça aquele homem Aquele mundo que a faz assim feliz De tardezinha, essa menina se namora Se enfeita, se decora, sabe tudo, não faz mal Ah, como essa coisa é tão bonita Ser cantora, ser artista Isso tudo é muito bom E chora tanto de prazer e de agonia De algum dia, qualquer dia Entender de ser feliz De madrugada Essa mulher faz tanto estrago Tira a roupa, faz a cama Vira a mesa Seca o bar Como essa louca se esquece Quantos homens enlouquece nessa boca, nesse chão Depois parece que acha graça e agradece ao destino Aquilo tudo que a faz tão infeliz Essa menina Essa menina, essa mulher Essa senhora Em quem esbarro a toda hora No espelho casual É feita de sombra e tanta luz De tanta lama e tanta cruz Que acha tudo natural Que acha tudo natural